Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve, galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, mano E hoje eu vou estar testando a beta para vocês aí, mano Eu vou começar aqui um novo save aqui com o Santos, né? Todo mundo sabe que eu sou Santista aí Bora estar carregando aí Tá aí, vamos escolher o pacote aqui que a gente vai começar A gente vai começar com o Ultimate Pack aí Vamos estar selecionando ele Beleza? Aqui estão as ligas europeias Né? Tá aqui os times, né? Campeonato inglês Tá mostrando aí o campeonato inglês Tá aí, Série B Futebol League 1 Tá aí todos os times certinho, né? Futebol League 2 Tô mostrando aí pra vocês National League Beleza? A La Liga aí do campeonato espanhol Beleza? Real Madrid ali, Barcelona Mostrei a La Liga B rapidamente Tô mostrando as ligas aqui rapidamente pra vocês aí Dá uma olhada, né? Como vocês podem ver A Série B A Bundesliga tá aí Os times Né? Bundesliga B também A La Ligue 1 E a Liga 2 aí, galera Os times aí da França Beleza? Tá aí mais um campeonato Campeonato holandês também Tá certinho os times Né? É... A Liga Nós aí Liga Portuguesa E a 2ª Divisão de Portugal aí Tá aí Mostrando novamente pra vocês aí E os outros campeonatos, né? E a adição da Irlanda E da Romênia aí, né? Das duas novas ligas que tem aí no No Soccer Manager 22 Beleza? Vou tá mostrando agora a... O continente asiático aí Que tem a China O Japão Né? Tá aí o Japão A Coreia do Sul A Austrália E agora O continente da América do Sul Aqui, né, mano? Tá aí o time do Major League Soccer Campeonato Mexicano É... O Argentino, né? Tá aí o Campeonato Argentino, né? Uma liga só Como vocês podem ver O Campeonato Colombiano Tá aí todos os times O Campeonato Chileno O Uruguaio, né? E agora o Brasil, né, mano? Tá aí os times da Série A Todos os times da Série A aí E os times da Série B Beleza? Tá aí Como vocês podem tá vendo Beleza? Não temos Série C Né? E nem Série D Como vocês podem tá vendo Eu vou tá escolhendo aqui O Santos Como eu falei pra vocês Eu sou Santista, né? Tamo junto, galera Deixa aquele like aí Pra fortalecer cada vez mais Aí o canal E tamo junto, mano E tá agradecendo aí O Mister Costa aí Pela ajuda aí No vídeo de hoje Beleza? Tamo junto, Mister Beleza? Tá aí A interface do jogo aí Tá bem diferente, né? Agora Tá bem interessante Tá ali os Jovens Promessa Tá aqui a caixa de De mensagens Tá ali, ó Notícias Estatísticas do clube Transferências Beleza? Tá ali o nível Do técnico ali É nível 2 Como vocês podem ver Jovens Promessa Ali do lado O estádio Vila Belmiro Beleza? Tá aí o plantel Do Santos, né? Claro Alguns jogadores Ainda estão no Santos Como no caso do Luan Pérez Como vocês podem tá vendo ali, ó Luan Pérez ainda tá no Santos, né? Falta atualizar ainda Tá aí os jogadores Prestados, né? O time B Como eu mostrei Tá aí o treinador Uma coisa interessante aí É o level, né? Agora tem um amador Profissional Elite, né? Como vocês podem ver World Classic E também o Langed, mano Isso é muito top, né, mano? Ficou muito legal aí Essa parte dos treinadores aí Vamos agora pra Pro conselho O conselho não mudou muita coisa, né? Tá aí a oferta de emprego E tá aí a Estatísticas, né? Estatística do clube Troféus e registros Né, mano? Vamos lá Calendário também mudou, né? Ficou agora aparecendo Um escudo, né? De fundo ali Dos times, né? Do calendário ali Do lado esquerdo aqui Como vocês podem tá vendo Muito interessante Isso daí Tá aí vários Os jogos aí Que o Santos vai ter, né? No campeonato Tá aí a A receita de clubes O prêmio monetário E a zona do clube, né? Onde pode escolher O patrocinador do clube, né, mano? Ficou muito top Aí tá aí os patrocínios, né? São oito aí no total Bem interessante Essa parte aí Dos patrocinadores aí Você pode tá escolhendo Alguns patrocinadores novos A tática mudou bastante Essa cor azul aí De fundo ficou top Agora você pode movimentar Os jogadores Bem livremente, né? Como vocês podem ver aí Tá aí o perfil do Marinho, né? O craque do Santos Tá aí o perfil dele Bem interessante, né? Bastante coisas Interessantes aí A interface lá De mover pro clube B Oferta de contrato Adicionar a lista de transferência E aí os atributos, né? Os atributos do Marinho aí As estatísticas O contrato, né? O tempo de contrato Dá pra modificar várias coisas Né? Mais uma vez aí Mostrando a tática Vocês podem ver Dá pra movimentar Os jogadores livremente Pra vários lugares aí Tá aí o Raniel, né? Voltando aí, né? Mano Baita jogador aí do Santos Como vocês podem ver Bem interessante ficou, né? O... A parte da tática Né? Bem explicada aí Tá aí o... O Sanches O perfil do Alex Sanches Também Que é um dos... 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 Estrelas, né? Dos Santos Beleza Vou tá mostrando aqui Mais a parte do time adversário, né? Que vocês podem ver aí Tá aí a tática Tá aí as instruções, né? Como vocês podem ver As instruções aí Que dá pra movimentar É a mesma coisa, né? Basicamente Mas ficou um pouquinho mais... Mais interessante Mais bonito, né? A parte... A parte ali da... De escolher ali Que você quer Tá aí o... O campeonato, né? A tabela de classificação A Copa do Brasil No caso, né? Vou tá mostrando mais alguma coisa aqui As transferências Mudou um pouco também, né? Jogadores comprados Pesquisa de jogador Tá aí tudo aí Como vocês podem tá vendo Aqui a parte do... Do estádio Como vocês podem ver A Vila Belmiro Pô, até tá parecida, mano Tá parecida um pouco até, né, mano? Tá bem interessante A parte do estádio Bem bonito mesmo, né? Como vocês podem tá vendo Agora vamos pra zona do clube É a mesma coisa, né? Do 2021 Quem jogou 2021 Sabe aí, né? Tá aí A parte da... Dos patrocínios Como vocês viram, né? Deixa eu mostrar aqui Agora aqui a parte do treino Também não mudou muita coisa Tá aí A parte dos treinos Vou tá mostrando aqui Os treinos Os treinos aqui direitinho Fiz um treino aqui Rapidamente Pra tá mostrando pra vocês Tá aí Os caras evoluindo um pouco, né? Tá aí Vários jogadores O bom é que o Santos Tem várias promessas, né, mano? Que vai evoluir bastante, né? Tá aí Agora vamos mostrar outra parte aqui É... Rede de observação aí De jogadores Tá aí É a mesma coisa Tem alguns jogadores aí Que já foram observados, né? Do Santos Beleza Tá bem interessante mesmo, mano Bem interessante Como vocês podem tá vendo Tô mostrando aqui rapidamente Pra vocês, né? Pro vídeo não ficar tão longo assim, né? Beleza Tá aí a parte A parte do jogo, né? Fluminense demonstra interesse Aqui no balieiro Depois eu vou tá vendo isso daí Tá aí, ó A parte de Tentar contratar jogador Como vocês podem ver Tá aí o balieiro Tem 48 anos Beleza Eu vou avançar aqui Vou continuar avançando E galera Não esquece do like aí, mano Eu agradeço muito aí Pelo like de vocês aí E mais uma vez Agradecer ao Mr. Costa aí, né? Pela ajuda no vídeo Muito obrigado, Mr. E galera Eu vou deixar o link Do canal dele fixado aí Nos comentários Quem puder dar uma força No canal dele lá Eu agradeço muito, mano Tá aí A parte das funções Como vocês podem ver aí As táticas Muito louco, né, mano? Bagulho Essa cor azul Ficou muito legal no jogo, mano Né? Tá aí, ó Algumas coisas aí Tática Vou tá mostrando mais uma vez Pra vocês Como vocês podem ver Beleza? Aqui vamos Atribuir a numeração Pros jogadores Beleza? Vamos lá Tá? Vou apertar rapidamente aqui Pra gente ver Tá aí Vamos pra partida aí Mostrar a partida pra vocês aí Como é que tá a partida do Do jogo aí A parte do 3D aí Aqui é um anúncio, né? Normal Beleza? Vamos lá Vamos pra essa partida aí É partida amistosa aí Contra o Goiás aí Beleza, beleza Tá aí Camacho Marinho Alisson Igual eu falei pra vocês Ó, o Luan Pérez ali, ó O Luan Pérez ali Tá no time do Santos ainda Ainda eu acho que quando lançarem Mais uma atualização do jogo Na fase final Ele vai tá bem Bem certinho, né? Bem certinho aí Bem atualizado o time do Santos O Kaique eu acho que vai ganhar um Um overall bacana até, né? Porque o Kaique é um dos titulares do Santos Né? E vamos aí pra partida, né? Tá aí Partida amistosa lá no Serra Dourada Goiás e Santos aí Tá legal essa parte aí Tá aí o Os jogadores entrando em campo Como vocês podem ver Os jogadores estão mais fortes, né? Fisicamente A parte do rosto dos jogadores Também ficou muito legal, né? Essa parte da PNG ali Tá aí os Os clubes As táticas dos dois times Como é que vem a campo, né? Beleza? Os jogadores se cumprimentando ali E bora lá, mano Bora testar essa gameplay aí Como é que tá Uma coisa interessante aí É o Vamos lá Calma aí É uma coisa interessante aí Que vocês podem tá vendo aí É o As notas dos jogadores, né? Tá ali as notas Aqui a estatística da partida É... Estatística de passe Estatística Várias... De ataque De arremate no gol Várias coisas aqui De dribles, né? Como vocês podem ver Ainda não começou a partida Por isso que não tem Nenhuma estatística Aqui ainda Aqui o placar, né? Dos outros jogos Como vocês podem tá vendo É... Bem interessante Vamos lá, mano Vamos lá pra partida Aí lembrando que é um beta, né? Tem bug Isso é normal Beleza? Como vocês podem ver aí Tem assistente técnico aí, né? Ele vai indicando aí O que vocês podem fazer E ajudando vocês, né? Como técnica A parte da estatística Que eu falei pra vocês, ó O passe Tá vendo? Aí, ó O ataque Por onde estão atacando O chute no gol Não teve nenhum chute Por enquanto, né? A posse de bola Por onde tá sendo, né? Tá aí, vamos lá Vamos... Continuando vendo aí A partida Tá aí o auxiliar técnico Falando ali, ó Tá em inglês Mas eu acho que na versão final Aí vai tá em português Pra nós aí, né? Pra nós brasileiros E... Mais uma vez, galera Deixa o like aí, mano Esmaga o like aí, mano Que eu tô afim de fazer uma... Uma saga aí, mano Pra vocês aí do canal aí E vocês vão tá escolhendo O time aí, mano Beleza? Vocês vão tá escolhendo O time aí Deixem nos comentários também Aí o time que vocês querem aí Beleza? E tem um lance de perigo aí Vamos lá Goiás Tocou Pá E o juiz encerra o jogo Nenhum lance de perigo, né? Um amistoso Como eu falei pra vocês Os jogadores estão bem parrudão, né, mano? Bem forte aí, fisicamente Alguns jogadores até se parecem, né? Até se parecem com os bonequinhos ali, mano Muito engraçado isso aí Beleza? Tá aí Vou fazer aqui um esquema tático aqui Vou melhorar um pouco o time do Santos Vou botar os caras aqui certinho nas posições Botar o Marinho aqui na direita O Camacho lá pra ali à esquerda O Giamota Vou trocar aqui com o Camacho Botar o Camacho um pouquinho mais recuado, né? É como ele joga no Santos, né? Beleza? E vamos voltar pro jogo, mano Vamos voltar pro jogo aí Vamos ver se dá resultado Senão eu vou Eu vou apelar um pouquinho aqui, né? Vou apelar um pouquinho no esquema tático aqui Vamos lá 62 minutos 63 Vamos aqui apelar na tática, vai Aqui vamos Instrução Vamos Arrumar aqui as instruções Deixar normal Mentalidade Ataque Beleza? Vamos mexer aqui no ataque Curto Passes curtos Vamos lá Pelo centro Vamos arrumar aqui Variados Beleza? A defesa vai Todo campo Duro E Out, né? Linha alta, né? Da defesa Beleza? Vamos lá pro jogo, hein? Vamos lá Tá aí a gameplay Jogadores saindo de campo ali Bem interessante, tá, né? Eu gostei muito aí da Da parte da sombra Do estádio Esses negócios, né? Tá muito Muito bem Bem da hora, né, mano? Vamos lá Lance de perigo pro Santos Dominou Tocou no Camacho Camacho Achou bem o Giamota Giamota tocou no Sanches Raniel cortou Dominou Tocou no Mota Devolveu no Raniel Raniel cortou Bateu pro gol Tá lá, galera Uma coisa bem interessante agora Quando Os jogadores fazem gol Aparece ali a fotinha, né? Muito legal ali no canto Que vocês podem ver aí Tá aí o replay, né? O replay tá meio estranho, né? Tá no Soccer Manager 2021 Mas é o 2022, tá, galera? É... Vamos ter que Avisar eles lá, mano Que tá como animação 2021, mano Tem que colocar o 2022 ali, mano Beleza? Tá aí o gol do Raniel Um baita gol aí Bolaço Vamos lá Vamos continuar jogando Beleza 75 minutos Mais um lance de perigo aí pro Santos Boa bola no Alisson Alisson devolveu no Camacho Vamos lá Camacho Felipe Jonathan Dominou Achou um bom passe do Geniamota Geniamota Sanches Dominou Tocou no Marinho Cortou Passeu Bateu pro gol Tá aí, mano Di Marinho Fez o gol aí Acho que O segundo gol aí, mano Aí na nova era do Soccer Menos de 22 aí, mano Aqui no canal Tá aí, mano Primeiro gol foi do Raniel O segundo gol foi do Di Marinho, né, mano Di Marinho aí guardando aí Com o pé direito aí, mano Um belo gol Tá aí mais uma vez um replay E vamos lá Vamos continuar a partida aí Que vocês podem ver Tá aí os arremates Na baliza foi Foi três aí Bem interessante, tá, mano E vamos lá, galera Mais uma vez aí, mano Dicas aí, mano De times aí, mano Coloquem no comentário aí, mano No comentário aí Por favor aí, mano Pra nós tá começando Uma saga aí no canal Beleza? É... Eu vou fazer em vídeo Vou tentar trazer em vídeo aí Pra vocês Beleza? Tá aí Vencemos por 2x0 aí O Goiás Tá aí a... Final da partida Estatística do jogo, né Marinho foi o homem do jogo Formação Tá aí Jogadores Os detalhes de posse de bola Aí o que eu falei pra vocês Os passes, né Tá aí Por onde mais atacou Os arremates Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal E tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau